Meu nome é Joana, Wana, Wana Nanananana, nanananana E now Wana, Wana, Wana Nanananana, nanananana Você é bem zanadinha, né? Foi só eu te contar que eu uso essas ampolas E que elas fazem milagres na minha pele Que você correu e inscreveu em todos os vídeos Ampolas, ampolas, ampolas Joaninha, por favor, compartilhe esse seu segredinho de pele E é claro que eu compartilho Eu não falei pra você se você curtisse e me acompanhasse direitinho Eu ia compartilhar E hoje chegou o dia de eu falar pra você Sobre a maravilha que essas ampolas fazem na minha pele Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre pele Pele bonita não é a mesma que uma cirurgia plástica Você aí pode sim ter uma pele maravilhosa Uma pele cuidada Sem nunca ter feito cirurgia plástica Eu conheço muitas pessoas que tem rugas Tem uma idade avançada Mas que tem uma pele maravilhosa Quando a gente recorre a uma cirurgia plástica É sim para corrigir alguma imperfeição que nos incomoda Mas a cirurgia plástica não tem nada a ver com pele bonita Mas antes de eu falar dessa caixinha milagrosa Deixa eu te fazer uma pergunta Você sabe a diferença de cosméticos para dermocosméticos? Não? Então deixa eu te explicar que é muito importante que você entenda isso Cosméticos são cremes Só que esses cremes não conseguem atingir nem a derme e muito menos a epiderme Por isso que eu recorro aos dermocosméticos Porque ele consegue atingir a derme e a epiderme de nossa pele E o resultado é muito mais garantido Enquanto os cosméticos, eles só conseguem atingir a nossa pele Se você aí me perguntar Joaninha, eu estou procurando um creme hidratante para eu usar à noite Daí eu vou falar para você Você vai comprar dermocosméticos ou cosmético? Aí se você me falar Ah, eu vou comprar cosméticos mesmo E eu vou falar para você Olha, passa o óleo de coco antes de dormir Que você vai ter um resultado bem melhor do que um creme cosmético Por quê? O óleo de coco penetra na sua pele de uma forma incrível Você acorda no outro dia com uma pele mais descansada E aí você põe a mão na pele assim Ela está completamente hidratada Então é mais ou menos isso que acontece com os cosméticos Eu uso cosmético? Uso sim Mas para tratamento eu prefiro sempre os dermos cosméticos Combinado? E essas famosas ampolas que eu uso Nada mais é que vitamina C na pele A marca que eu optei é essa daqui Da Martiderme Por que eu optei por essa marca? Por dois motivos O primeiro motivo ela tem 20% de vitamina O outro motivo que eu posso usar Essa ampolinha de vitamina C Tanto de manhã como à noite No mercado você vai encontrar diversas marcas dessas ampolinhas E também de porcentagem A porcentagem das ampolas de vitamina C Varia de 5, de 10, de 15 até 20% Eu sempre opto pelas ampolas de 20% O outro motivo que eu comprei essa ampola aqui Porque eu posso usar de manhã e posso usar à noite E geralmente essas ampolas Depois que você abre Você tem que usar ela todinha Você não pode guardar o restante Para usar no outro dia Porque oxida rapidinho E para que essa ampola não oxida Ela vem com essa tampinha aqui Olha que você coloca aqui em cima Tá vendo? E também para que não evapore Tem essa outra tampinha aqui E claro Para que não caia E derrama no chão Ela vem com esse pezinho aqui Que aí você deixa assim A sua ampolinha Esperando até no outro dia E olha E eu comprei algumas caixinhas Como você sabe Eu sou a louca da pele Eu compro mesmo Se o produto é bom Eu compro e uso mesmo E ela vem assim nas caixinhas Olha, tá vendo? O pezinho A tampinha E todas as ampolas Tem essa tampinha branca aqui Entendeu por que eu optei por essa marca? Você aí pode optar por qualquer marca que você queira O importante é você estar ciente Que nem todas podem usar durante o dia E mesmo se você optar por essa marca Lembre-se de proteger sempre a sua pele Uma outra coisa também que você deve lembrar bastante Vitamina C Ela pode manchar a sua pele se você não proteger Então eu recomendo você aí Se você não tem mania de usar protetor solar Somente use ampolas de vitamina C na sua pele À noite E lave assim que acordar Então deixa eu demonstrar pra vocês Como é que eu uso as minhas ampolas de vitamina C E ver o resultado que ela dá na pele Uma outra coisa que eu achei bem engraçado É que você me perguntou Joana, que blusinha linda Mostra pra gente Não dá pra eu mostrar no meu corpo Que isso aqui é um roupão Tipo assim, uma lingerie Mas se vocês quiserem que eu mostre as minhas camisolas pra vocês Eu posso fazer um vídeo e mostro na mão Agora no meu corpo não dá que eu sou meio tímida Não sou tão corajosa assim não Mas na mão eu posso mostrar Eu gosto muito de ser mulherzinha pra dormir Eu me sinto feliz assim Estar feminina Pra você ter uma ideia Deixa eu compartilhar um segredinho meu Olha só o que eu uso nos meus pés Sapatinhas de salto ou não Mas uma coisa tem que ter Essas peninhas aqui Eu amo ficar em casa bem feminina Seguinte, então vamos agora abrir nossa ampola Primeira coisa que eu faço é a seguinte Eu coloco aqui Nesse pezinho dela Agito bastante mesmo É muito importante que você agita Sua ampola de vitamina C Lembre-se desse passo Agitada a sua ampola Daí você pega essa outra tampinha aqui Coloca aqui Prende aqui assim Pra você abrir Abrir A sua ampola Abriu ela Caiu aqui no chão Então eu não vou lá tocar Aí você coloca aqui no pezinho de novo E coloca na sua palma da mão Colocada na palma da mão Aí você aplica na sua pele Assim, ó Traz pra cima Sempre Olha, aqui na Islândia Nunca tem nenhum inseto que pica a gente Hoje eu resolvi caminhar aqui na Islândia Alguma coisa me picou E eu tenho alergia Qualquer picada de mosquito Qualquer inseto que me encostou Eu fico assim E foi a primeira vez Que esse Foi a primeira vez que alguma coisa me pica Aqui na Islândia É sério Nunca nenhum bichinho, mosquito Me picou Olha só Eu resolvi parar o vídeo aqui Pra mostrar pra você O que acontece na pele No outro dia Eu acabei de acordar Tomei banho Lavei meu rosto com sabonete De forma habitual E veja bem como minha pele Está mais iluminada Mais hidratada Descansada e linda E lembra daquela picada de mosquito ontem Que estava bem vermelho Olha, praticamente desapareceu Porque se eu falei pra você Que o produto é bom Confia em mim Porque é bom Faça o uso de vitamina C Em sua pele E depois você me conta Eu quero saber de você Não esquece de me contar Depois não, tá? Agora vamos usar O restante dessa ampola E o passo de manhã É o mesmo seguinte Olha Lavei o meu rosto Aí eu passei Água termal Ah, uma outra coisa Nunca toca A sua pele Com as mãos sujas, tá? Sempre lavam as suas mãos Olha E quando você Aplicar essa noção No rosto Não esqueça De fazer as massagens Dessa forma Assim, olha Do nariz Para a orelha E na testa Puxa pra cima Sempre Agora vamos falar Do pescoço No pescoço Você passa a loção De cima Pra baixo Massageando Bem Na face Olha Pega do nariz E puxa Para a orelha E do nariz Trazendo pra cima Assim Na testa Você traz pra cima O queixo aqui Agora vamos falar De uma coisa Que você me pergunta Muito Que é sobre o meu colo E eu acho também Super importante Não adianta ter uma pele Bonita E com colo feio Não é isso? Principalmente Pra quem gosta De usar um decote Além de passar Ampola de vitamina C No rosto E no pescoço Eu também passo no colo E o mais interessante É que eu também Dou uma massagem especial Se liga nessa massagem Seguinte Passo a loção Espalhe nas duas mãos Pego aqui Coloca a mão no seio Subro em direção ao ombro E trago Viu? Olha Eu fiz um set Olha Com a outra mão Eu pego no ombro Trago em direção ao seio Encontro com outro seio Fazendo um set também Viu como é fácil? E eu tenho vários segredinhos Pro meu colo Quer saber tudinho? Me faça saber Que nos comentários Que eu compartilho Sim É só você clicar em gostei Nos vídeos E comentar sempre E se você tiver alguma dúvida Me faça saber Que eu vou responder Sim pra você Lembrando que Se você aí Não me entendeu Como eu faço Essa massagem no rosto Assiste o vídeo de novo Preste bem atenção Dos movimentos faciais No pescoço E principalmente Aqui no colo E agora eu vou passar Esse protetor solar Aqui Que não é só Um protetor solar Não Ele também é um Clareador De manchas Incríveis Tem vários ácidos E pode sim usar Durante o dia Ele é um 50 Mais 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 Fantástico mesmo Quer saber Mais um segredinho? Escreva aqui Que eu conto tudo Pra você Ah E eu também Tenho várias dicas De como ter um colo bonito Certo? Agora é o seguinte Você vive me pedindo beijo Mas nunca você veio aqui Olha Me dê um beijinho Por quê, hein? Vem cá Me dá um beijo Agora aqui Vem Agora eu te dou outro Beijo grande pra você Não esqueça de clicar em gostei De comentar Compartilhe esse vídeo Ajude a sua joaninha Nesse projeto De vídeo todo dia Aqui no canal Combinadas E hoje é sexta-feira Tenho que fazer minhas unhas Fazer faxina Fazer jantos Que hoje a família toda Vai estar aqui em casa E você aí O que vai fazer hoje? Me faz saber Que nos comentários também Participa comigo Eu adoro esse bate-papo Com vocês Um beijo grande pra você E até amanhã Da sua joaninha E feliz sexta-feira pra você Tchau